Música Olá meu irmão, minha irmã, estamos avançando nessa caminhada rumo a um avivamento pessoal e os frutos já são visíveis. Você hoje não é o mesmo do primeiro dia. Você nesse ano não é o mesmo de dois, três anos antes. Isso é progresso na vida espiritual. O progresso na vida espiritual gera também progresso na vida natural. Quando nós avançamos na relação com Deus, a nossa humanidade também vai se aprimorando. E hoje, no livro do céu para você, eu quero meditar contigo esse texto. Baseado nesse título, ser o sabor do céu entre os homens. Sim, nós precisamos entender que somos estrangeiros nessa terra. Que a nossa pátria é a Jerusalém celeste. E nós estamos nessa terra em peregrinação. E nós precisamos experimentar essa graça de anunciar o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação a tantos que se aproximam de nós. Você não tem dimensão do que o Espírito Santo pode fazer quando a sua boca é regulada pelo Espírito. Você não tem dimensão do que acontece quando você proclama o Evangelho. Você não tem dimensão do que acontece quando você profetiza na vida de alguém. É você, isso, você mesmo, sendo o sabor do céu entre os homens. Muitos até tentaram fugir desse chamado. Profetas como Jeremias disse, eu? Sim, eu. Era o Senhor dizendo, é você mesmo. Eu quero que você seja o sabor do céu entre os homens. Talvez você tenha vivido naquela seguinte experiência. Existem pessoas de Deus que você conhece, que você admira. Nossa, como Ele reza. Nossa, como Ele canta. Nossa, como ela intercede. Mas o Senhor que faz uso, o Espírito que faz uso daquela mesma pessoa que tanto você admira, mora em você e quer fazer uso de você. Quer que não só aquela pessoa que você admira seja ousada, mas você também seja o sabor do céu entre os homens. O Senhor hoje olha no meio da multidão e diz, eu te elegi, eu te escolhi, tu és meu, tu és minha. Vamos trabalhar, porque a messa é grande e os operários são poucos. Não dá para avançar na vida espiritual e ficar no mesmo lugar. Não dá para receber o batismo no Espírito, não dá para aclamar avivamento e permanecer dentro de casa da mesma maneira. É preciso propagar, é preciso espalhar, é preciso levar o céu onde pessoas não estão vivendo a experiência de céu. Que Deus te abençoe. Nós vamos encerrando esse momento. Eu deixo aqui à sua disposição o nosso link para você adquirir o Livro do Céu para você e fazer a sua experiência. Não esqueça de rezar nesse dia e de dizer como Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a sua palavra. Até amanhã com mais uma palavra do céu para você. Fogo na alma!